Porto Alegre sediou hoje a primeira conferência municipal do povo terreiro. O evento discutiu a criação do Conselho Municipal do Povo Terreiro e a implantação de diretrizes para um plano estratégico de políticas para este público e para o conjunto das populações de ascendência africana do município. Os participantes também debateram maneiras de eliminar todas as formas de discriminação contra a população afrodescendente. E atenção foliões, a organização do Carnaval de Porto Alegre disponibilizou lotes de ingressos para a venda antecipada nas noites do grupo especial. A liberação dos bilhetes acontece por causa da intensa procura por entradas para as duas grandes noites do Carnaval. Durante toda a tarde de hoje, houve movimento no Centro Municipal de Cultura. Por isso, a venda antecipada se estende até amanhã no mesmo local. O preço para os desfiles do grupo especial é de R$ 10. Crianças de até 6 anos não pagam e maiores de 60 anos pagam R$ 5. O Centro de Cultura fica na Avenida Érico Veríssimo, número 307. O horário de funcionamento é das 9 horas da manhã às 5 da tarde. E outro seminário na capital discutiu hoje o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência em concursos públicos. O evento foi criado a partir de dificuldades enfrentadas pela nossa colega, a jornalista Mariana Baierle, que denunciou o fato no Ministério Público. Mariana já havia passado por outros constrangimentos semelhantes, mas a última prova de concurso que realizou foi traumática. Na última prova que eu fiz para a Secretaria do Estado da Saúde, que a banca era a Fundatec, eu solicitei uma prova em fonte ampliada, fonte Arial Black, tamanho 22. Foi publicado no site que eu teria o atendimento especial aceito. No momento que eu recebi o caderno de respostas, eu vi que aquela letra era muito inferior ao tamanho que eu tinha solicitado, um tamanho 14, no máximo 16. Eu não tinha condições de ler aquela prova. Eu fiquei cerca de meia hora na sala esperando uma providência, enquanto as outras pessoas faziam a prova. Eu nervosa, o tempo passando, me senti humilhada, me senti tensa. A solução encontrada foi colocar uma pessoa para ler para mim, e essa pessoa era a intérprete de Libras. Lá pelas tantas ela cansava a leitura, a voz estava fraca, e ela foi revezando com outros dois profissionais. Eu não me senti em condições de responder aquela prova com a minha autonomia, com o meu conhecimento. Após a publicação da história no seu blog, chamado Três Gotinhas, a jornalista ficou impressionada com a repercussão em todo o Brasil, e além das próprias experiências, utilizou depoimentos de outras pessoas com deficiências para montar 14 sugestões para ampliar a acessibilidade em concursos públicos. O documento foi entregue oficialmente hoje à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A partir dali eu registrei o caso no Ministério Público, e agora estou aguardando os encaminhamentos, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero justiça, na verdade, eu espero daqui a pouco um termo de ajustamento, ou algo que as bancas se comprometam a daqui para frente não cometer esse tipo de erros com outros candidatos. Depois de conhecer o drama vivido pelas pessoas com deficiência para participar de processos seletivos, o secretário Fabiano Pereira idealizou o seminário A Acessibilidade em Concursos Públicos. Com esta proposição, nós não só estamos discutindo o Estado, como também estamos discutindo o Brasil, como também poderemos evoluir, e esta é a ideia do governo, um grupo de trabalho, para que a gente possa ter uma regulamentação mais clara, mais evidente, e cada vez mais a gente possa ter provas que sejam absolutamente acessíveis, porque é direito, é legal, e a gente não tem dúvida que é um ambiente muito importante para fazer nos concursos públicos. A diretora da FADERS atribuiu o não cumprimento de regras básicas ao despreparo de gestores públicos e a conceitos inadequados nas próprias leis e decretos. Nós temos que modificar, atualizar, uma lei e dois decretos. Nós temos que, desde a sua definição do que é a deficiência, a pessoa com deficiência e a garantia do seu ingresso na gestão pública, nós temos que modificar. A comissão que analisa a própria condição de acompanhamento dessas pessoas após o concurso. Na maioria dos casos que nós temos fiscalizado, quem é incapaz é um meio que não se preparou e não deu os instrumentos necessários de apoio para aquela pessoa desenvolver. Acho que desse seminário deve, essa seria a nossa proposta, com um grupo de trabalho, para trabalhar essa questão, não só no ponto de vista de alguns ajustes que a legislação precisa, mas também num trabalho forte de preparação desses gestores. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.